Olá, boa tarde! Começa agora mais uma edição do Espaço Univap Série Profissões. Hoje você vai saber mais sobre engenharia ambiental. Quem se forma nessa área tem um campo muito amplo de atuação. Além da preocupação com a preservação do meio ambiente, esse profissional é responsável pelo desenvolvimento de projetos de recuperação, mapeamento de áreas, estudo do solo, vegetação, entre outras áreas que você vai conhecer agora. Eu acredito que o engenheiro ambiental cuida do solo, do desmatamento, ele que verifica como é que está a quantidade de desmatamento. Eu creio que ele deve ser alguém que estuda o solo, o ambiente, para se aquela plantação é adequada para aquele local, para aquele solo. É o que eu acredito que seja. O curso de engenharia ambiental, ele foi estabelecido para resolver os problemas quanto ao desenvolvimento econômico. Então, o curso de engenharia ambiental, ele propõe estratégias de uso dos recursos naturais, de forma que a gente tenha o desenvolvimento econômico sempre. Escolhi engenharia ambiental porque é um curso muito interessante, tem tudo a ver com a minha vida e também pela necessidade, digamos assim, que o mundo se encontra. Devido à degradação ambiental, sob a necessidade de se ter uma gestão, uma engenharia ambiental em várias atividades existentes no mundo, eu acho que eu posso contribuir muito com o que eu tenho aprendido nesse curso. O interessante da engenharia ambiental é que é um curso muito interativo. Envolve trabalho de campo interno. Laboratórios, na sala de aula, envolve muitas pesquisas e com resultados muitas vezes inesperados. Até pela gente, pelos alunos e pelos professores, muitas vezes. A gente tem uma área onde a gente pode fazer projetos de recuperação, onde a gente pode fazer as nossas próprias análises. Você não precisa ficar só em resultados de internet, pesquisas de internet ou só em livros. Você pode ter o resultado real. Você pode fazer a sua própria análise, você pode ter o resultado. O que me motivou a escolher esse curso de engenharia ambiental, primeiramente, foi a área específica que todo ser humano tem como meio ambiente. E depois, o mercado de trabalho cada dia é mais exigente, onde novos profissionais são exigidos dia após dia. Uma das áreas que o profissional de engenharia ambiental pode atuar é na área de geoprocessamento. Uma forma que, durante a graduação, ele adquire conhecimento sobre legislação ambiental. Então, nós temos as aplicações da lei do Conama. E todas essas vezes, elas podem ser traduzidas em informações digitais, onde a gente pode interpretá-las através de mapas. Uma outra possibilidade da engenharia ambiental é atuar na área florestal. Hoje, existe uma gama de serviços muito grande, uma carência muito grande nessa área. A pessoa pode fazer, por exemplo, uma regularização de uma área. Hoje, a lei exige que se tenha reservas, todas as propriedades. Então, o engenheiro ambiental pode fazer o mapeamento dessas reservas, o cadastramento dessas reservas. Ele também faz a parte de licenciamento. Outra coisa também é a exploração de uma floresta. Então, se você tem uma floresta, você pode explorar ela de maneira sustentável. Então, você pode tirar dela aquilo que ela produz, de maneira que você não venha degradar ou extinguir aquela floresta. E outra possibilidade para quem se forma em engenharia ambiental é atuar nas indústrias. A colaboração do engenharia ambiental será, principalmente, no projeto de novas instalações ou modificações dessas instalações, já atuando no controle operacional de possíveis impactos ambientais que essas atividades geram. Principalmente, o engenheiro ambiental precisa atuar no enquadramento das legislações ambientais, garantindo que as instalações estão de acordo com a lei. Dessa forma, a empresa vai conseguir atuar com o mínimo de impacto ambiental possível. O engenheiro ambiental pode trabalhar também na recuperação de áreas degradadas através da reconstituição dos ecossistemas degradados pela ação do homem, executando atividades de monitoramento e manejo de reflorestamentos e controle de qualidade de água e solo. Música Outras áreas que o engenheiro ambiental pode atuar é junto a órgãos públicos, por exemplo, na questão de saneamento ambiental. Saneamento no que se refere aos recursos hídricos, mas também a questão da gestão de resíduos sólidos. Eles podem seguir a carreira acadêmica, então eles podem atuar buscando o crescimento do conhecimento nessa nova ciência que é a engenharia ambiental. E eles podem atuar também junto a processos de recuperação de áreas degradadas, recuperação de solos, recuperação de sistemas hídricos. O engenharia ambiental é um bom curso, tem gostado e vale a pena o investimento. Não só pelo retrofinanceiro, que eu creio que eu venho a ter, mas pelo conhecimento e a mudança de cultura. Música Foi uma paixão que eu tinha pela área de biologia, pela área de estudo de animais, fauna, flora, e também um pouco pelo lado da matemática, dos cálculos complexos. Então, eu estava em dúvida entre fazer uma faculdade de engenharia civil ou biologia. Então, quando apareceu o curso de engenharia ambiental, eu me identifiquei e aí não me arrependi. O Espaço Univap de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre os cursos oferecidos pela Univap, visite o site www.univap.br. Nossas reportagens completas você encontra em nossa página na internet. Um ótimo fim de semana para você! E a gente se encontra no próximo sábado. Até lá! Legenda Adriana Zanotto